E hoje o dia foi de solidariedade no SBT Interior. Esse cenário aqui se transformou num palco para uma causa muito importante, ajudar a Pai de Birigui. O SBT Interior do Bem reuniu toda a equipe de apresentadores da emissora e vários convidados que juntos fizeram o apelo para que as pessoas colaborassem por meio de doações. Olha só! Um dia que vai ficar marcado pela solidariedade. Das 11 da manhã à 1 da tarde, ao vivo, o SBT Interior do Bem preencheu a programação da telinha com um pedido especial de ajuda a Pai de Birigui. Os apresentadores do jornalismo e do entretenimento do SBT Interior fizeram o apelo aos telespectadores para a colaboração com a entidade. Marcelo Casagrande, Mira Filizola, Mário Brós, Andréia Melo, Flávio Zani, Vânia Coelho, Maíta Teixeira e Vaguinho Animal, todos com um único objetivo. A gente percebe que as famílias são modificadas com a evolução das crianças, dos adultos, que começam a ganhar um tratamento de uma instituição que realmente pensa no bem do próximo. E como a gente está num país onde nem sempre o dinheiro vai para o lugar certo, muitas vezes a gente precisa contar com nós mesmos, não é? E é por isso que o SBT Interior abriu esse espaço, para que as pessoas tenham esse sentimento despertado e façam a sua doação para ajudar a Pai. Uma iniciativa que faz parte da visão implantada pelo diretor-geral do SBT Interior, Luiz Barreto. Nós temos na frente da emissora a Pai de Arasatuba. Isso me motivou a ter a ideia de, dentro do espírito de solidariedade, que até pela proximidade, que as apais da nossa região seriam adotadas, entre aspas, pelo SBT Interior. Então, isso aliado com a própria marca SBT e o envolvimento da marca com a solidariedade, com eventos como esse de apoio a instituições como a Pai. Uma parceria que vai fazer a diferença na vida de 250 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos que são assistidas pela Pai. Vai servir muito para melhorar nossos atendimentos, né? Aquilo que a gente já faz há 45 anos, com muito amor e muito carinho. Com certeza, com essa ajuda do SBT, vai trazer mais recursos para a nossa entidade, né? Vai melhorar aquele leilão que já é um sucesso há 24 anos. Com certeza, iremos receber doações e objetos para esse grande leilão. Com isso, a gente vai conseguir melhorar a cada dia mais o atendimento e melhorar a qualidade de vida dos nossos usuários. Nos bastidores, corre, corre e muita empolgação! Dentre os convidados, diversos artistas da região, como Mariana Fagundes e as duplas, Gustavo e Daniel, Ifiduma e Jeca, fizeram questão de participar da ação. A gente está sempre recebendo e poder devolver um pouco é muito importante para a gente fazer. Isso traz muita alegria para a dupla. Para nós é revigorante, é muito gostoso você ver com o seu trabalho, essa alegria que a gente está podendo proporcionar para o pessoal, a gente poder transmitir e ajudar também as pessoas com essa energia, com essa alegria. Quando você faz o bem, acho que o bem volta para você também. Mas o mais importante é ajudar as pessoas, ainda mais que tem uma mídia maior, os artistas, então acho que acaba ajudando ainda mais. O melhor que a gente participar é poder você de casa se comover e ajudar na ação. No leilão, em prol APAI, diversos objetos doados por artistas renomados, como Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Rio Negro e Solimões, Luan Santana e Daniel. A repórter Michele Bacelar, que fez as reportagens exibidas durante o programa, falou da seriedade da instituição. Você vê que são crianças que poderiam hoje estar numa cama vegetando, mas elas estão andando, elas estão correndo, elas estão brincando, elas estão estudando. Mas por quê? Porque a PAI proporcionou isso na vida delas, né? Se não fosse a PAI, se a PAI não existisse, onde estariam essas crianças hoje, né? Gesto de amor e carinho que ganha cada vez mais força com a conscientização das pessoas sobre a importância de ajudar o próximo. Solidariedade que não para por aqui. Não é que o programa acabou que você vai deixar de doar. Então pega o telefone, liga, faça a doação, não importa a quantidade. Pode também doar pela internet, no leilão que vai rolando aí 24 horas do dia. E no domingão tem também o leilão presencial com muita coisa bacana. E com certeza você que está em casa tem que ajudar, tem que colaborar. É isso aí. Para você que quer fazer parte dessa grande ação, basta ligar no 18 3643 3510. E é possível também participar do leilão pela internet. O site é www.apaibirigui.com. Participe!